Após os profissionais de enfermagem cruzarem os braços na última semana, nesta segunda-feira foi a vez de os motoristas de ambulância do Reino Unido promoverem uma nova greve. Os profissionais pedem um aumento que se equipare a alta inflação do país. Motoristas de ambulância no Reino Unido retomaram nesta segunda-feira a greve para pedir aumentos salariais que compensem a alta inflação no país. Esse é o terceiro protesto promovido pela categoria, que acompanha o sistema público de saúde britânico em pouco mais de um mês. Na última semana, profissionais de enfermagem já haviam feito dois dias de paralisação após uma primeira mobilização inédita em dezembro. Uma nova jornada de protestos está marcada para o dia 6 de fevereiro. Diversos setores profissionais da Grã-Bretanha têm feito greves e manifestações nos últimos meses, principalmente para pedir reajustes que se equiparem à inflação, cuja taxa fechou dezembro em 10,5%. Atingida pelo subfinanciamento crônico e pela falta de pessoal, a área da saúde é uma das mais afetadas. Apesar disso, o governo segue firme rejeitar as demandas da classe. Em um comunicado divulgado na noite de domingo, o ministro da Saúde, Steve Buckley, considerou muito decepcionante a mobilização desta segunda-feira. As organizações sindicais garantem que vão continuar com as greves e pedem que o primeiro-ministro britânico, o conservador Rishi Sunak, assuma as rédeas das negociações, pois consideram que o ministro Buckley não tem autoridade para chegar a um acordo.